Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine para sempre em vossos corações. Estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical. No final, estudaremos hoje a última lição deste segundo trimestre de 2016, lição de número 13, cujo tema é O Cultivo das Relações Interpessoais. Como estaremos iniciando logo um novo trimestre, já tenho aqui em mãos a nova lição bíblica do terceiro trimestre, que estaremos falando sobre o desafio da evangelização, obedecendo ao índice do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. Adquira sua revista, pois temos aí um longo trimestre pela frente para aprendermos sobre evangelização. Se este vídeo tem acrescentado a sua vida espiritual, não deixe de dar um like abaixo deste vídeo, compartilhe pelas redes sociais a Palavra de Deus, se inscrevendo no canal que edifica a sua vida. Sejam todos bem-vindos! Com a graça de Deus, chegamos ao final do estudo da Epístola aos Romanos. Por um longo período, nós apreciamos a carta de Paulo aos Romanos. E agora estaremos estudando o capítulo 16, onde Paulo conclui a carta saudando alguns irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A lista de saudações é bem extensa. Por que não dizer que esta lista de saudações é a mais longa quando comparada a quaisquer das listas presentes nas cartas paulinas? São mencionadas aqui pelo menos 26 pessoas, sendo que um terço delas é composto por mulheres. O apóstolo Paulo cita judeus e gentios, cita gentes simples e autoridades. Isto nos mostra que o líder precisa da ajuda de cooperadores. Ninguém trabalha sozinho. Paulo tinha vários cooperadores e não deixou de fazer menção do nome deles. O apóstolo demonstra o seu amor por todos os irmãos que cooperavam com a obra de Deus. Na conclusão desta Epístola, vamos perceber que o apóstolo Paulo não somente fundou igrejas e pregou o Evangelho de Cristo aos gentios. Ele construiu comunidades de amor, de remidos em Cristo pela graça, que amavam ao Senhor e também a sua obra. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 16 da Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo já começa recomendando a uma mulher por nome Febe à Igreja de Roma. Ele diz assim, Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Este é o único texto aonde Febe é mencionada na Bíblia, uma única vez em que ela é mencionada na Bíblia. E quando o apóstolo Paulo usa esse termo serve na igreja que está em Sencreia, esta palavra serve é um verbo ligado ao termo utilizado para o ofício de diácono. Sim, Paulo chama Febe usando o termo grego diáconos, que é um termo traduzido aqui e em outras referências pelos termos mordomo, diácono ou ministro da igreja que estava em Sencreia, que era o porto oriental de Corinto. Essa menção de Paulo a esta mulher reafirma a importância do papel desempenhado pelas mulheres na igreja primitiva, pois Febe era uma serva do Senhor na igreja de Sencreia, como já dizemos. E a palavra traduzida por serva é diácono, que normalmente é traduzida por mordomo, diácono ou ministro. No versículo de número 2, a irmã Febe é chamada no termo grego de prostatis, que significa, é uma palavra que é usada para benfeitora, ou seja, patrocinadora. Esse termo era normalmente para designar uma pessoa que patrocinava, que fazia benfeitoria à igreja do Senhor, que dava apoio financeiro para a igreja, ou possivelmente as missões que o apóstolo Paulo fazia. Assim, Paulo se refere a ela como irmã, sugerindo que eles trabalharam juntos em alguma situação. Apesar de alguns textos usarem o termo diaconisa como tradução da palavra no grego diácono, não há indicações de que existisse essa ordem nos primórdios das igrejas. Em tempos posteriores, houve sim ordens femininas, chamadas diaconisas, que se assemelhavam mais às freiras do que ao clero ordenado. A sua função era de servir em ministérios de caridade, tais como ajudar os necessitados, consolar os pobres e cuidar dos enfermos. Não é possível hoje termos uma ideia plena do que significava exatamente ser um diácono na igreja primitiva. Essa palavra faz alusão, na literatura griga secular, a qualquer tipo de servo que não estava sujeito à escravidão, como era requerido para os que exerciam tal função. Paulo recomendou Febre aos crentes de Roma, afirmando ser ela uma irmã colaboradora, valiosíssima a alguém que merecia ser estimada. Uma das principais maneiras pela qual Febre pode ter auxiliado, o apóstolo Paulo, era assumindo a tarefa de portar sua carta, levando-a até Roma. Os termos que a descrevem sugerem que ela era uma rica mulher de negócios e tinha alguma influência social naquela época. Talvez Febre tenha concordado em levar a carta de Paulo aproveitando uma viagem de negócios na capital, como faziam os mensageiros da antiguidade. Ela, provavelmente, representou o apóstolo Paulo, não apenas como portadora do documento, mas também como a responsável por lê-lo para diferentes grupos cristãos. É bem provável que a irmã Febre tenha discutido o teor da carta paulina com cada um desses grupos. E, por isso, o carinho e a estima do apóstolo Paulo, em referência a esta irmã, que era ajudadora na igreja do Senhor Jesus Cristo e cooperava na obra do Senhor nosso Deus. No versículo de número 3, o apóstolo Paulo diz assim Saudai a Priscila e a Águila, meus cooperadores em Cristo Jesus. É interessante que Paulo faz menção de Priscila e Águila em alguns textos na Palavra de Deus, pois, além de Atos, capítulo 18, versículo 2, 18 e 26, também são mencionados na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19 e também na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 19. O nome Águila, tanto no grego como no latim, significa águia. O nome Priscila é o diminutivo de Prisca, que significa pequena e idosa mulher, talvez com a ideia de venerável. Isso também, tanto no grego como no latim. A primeira dessas referências, encontramos saudações à igreja de Corinto, quando Paulo escreve a carta de Corinto, Paulo faz menção de Priscila e Águila. Naquela oportunidade, Priscila e Águila se encontravam em Éfeso. É interessante que o apóstolo Paulo conheceu Priscila e Águila em Corinto, conforme Águila, capítulo 18, versículo 2. E logo, eles mudaram-se para Éfeso, onde o apóstolo Paulo passou ali nada menos que três anos em Éfeso, instruindo a igreja, ensinando os obreiros com respeito à obra do Senhor Jesus. Então, foi em Éfeso que este casal ajudou a firmar, por exemplo, Apolo, que era um estudioso alexandrino, que foi ajudado por Priscila e Águila, em detrimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo o chama de cooperadores, cooperadores em Cristo Jesus. E no versículo de número 4, o apóstolo Paulo dá o testemunho da vida deles, dizendo, os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Paulo tinha uma grande consideração por esse casal. Isso porque Priscila e Águila o tinham ajudado o apóstolo em Coríntio e, em seguida, em Éfeso. Essa expressão que Paulo usa a respeito deles, dizendo, arriscaram as suas próprias cabeças, se for traduzida literalmente, dirá a seguinte expressão, expuseram os seus pescoços, o que é uma alusão do machado do verdugo. Pois, quando um homem era executado, por decapitação, punha o pescoço sobre um bloco de madeira. E Paulo dá a entender que, ao servirem juntamente com ele, por serem seus companheiros de luta, seus cooperadores em Cristo Jesus, Priscila e Águila, por mais de uma vez, poderiam ter sido mortos em meio às tribulações que assediavam a vida do apóstolo Paulo. Priscila e Águila eram fabricantes de tendas. Não fica bem claro de que forma, Mas a expressão fabricante de tendas significava qualquer atividade relacionada a tendas, desde costurar a tenda, como a tecer o tecido ou a curtir o couro que era usado para produzir as tendas. Como o exército romano era, sem dúvida nenhuma, o maior e melhor mercado para tendas, e usava quase que exclusivamente tendas de couro, sugere-se que Águila e Priscila trabalhavam com couro. E, sendo assim, eles se tornaram exímio cooperadores da obra do Senhor Jesus Cristo, do qual Paulo faz menção nesta carta aos romanos, para que eles também fossem saudados no nome de Jesus Cristo. Nós vamos reparar, no capítulo 16 da Carta aos Romanos, que logo quando Paulo termina a lista de saudações, no versículo 17, 18, O apóstolo Paulo, ele dá uma severa palavra àqueles que estão causando dissensões. Paulo diz, E rouba-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre e com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples. Veja que as palavras do apóstolo Paulo, nesse texto, são bastante severas. As pessoas que ele repreende, dificilmente poderiam ser reputadas crentes em Jesus, mas antes, deveriam ser considerados como falsos pastores, hereges, forças destruidoras no seio da igreja cristã. Paulo, usando a frase, os que promovem dissensões, significa estar apartados ou causar divisão. O artigo definido, que aparece no original grego, antes de cada uma dessas palavras, indica talvez abusos bem conhecidos, ou seja, a palavra divisões significa cismas, partidos, facções, que muito geralmente separam os homens. a adição da palavra doutrina, quando Paulo usa a expressão a doutrina que aprendestes, esta palavra doutrina, parece indicar que estava envolvido algo mais do que meras personalidades, algum ensinamento estranho vinha sendo introduzido por essas pessoas que perturbavam a obra do Senhor Jesus. No Novo Testamento, o termo grego com tais traduções possíveis para apartados, aqueles que causam divisões, só aparece aqui nesse texto e em Gálatas, capítulo 5, versículo 20. A discussão e a dissensão são as causas das rivalidades que, eventualmente, conduzem as divisões em uma igreja, em uma igreja local. Tal dissensões causa escândalos, e a palavra escândalos, traduzida do grego, significa empecilhos, obstáculos. No presente contexto, esse termo dá a entender impedimentos contra a conduta ética que é apropriada para os seguidores de Cristo Jesus. É o mesmo que colocar tropeço no caminho alheio, que é a mesma palavra que é utilizada é por Paulo em Romanos 14, versículo 13. Os contenciosos, as pessoas que gostam de fomentar divisões, podem fazer os outros tropeçarem e, por causa disso, eles devem ser evitados. É o que Paulo instrui aos crentes que estavam em Roma. Paulo ensina que esse tipo de disciplina é como necessária à igreja e em outras de suas cartas também, como em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 13, segundo o texto São Nicenses, capítulo 3, versículo 6 e outras referências. A motivação dos que promoviam essas dissensões na igreja estava completamente errada. Eles não estavam servindo ao Senhor Jesus Cristo, é o que Paulo diz, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles estavam servindo ao seu próprio ventre, não por serem sensuais, mas por serem egoístas. Eles estavam caminhando em conformidade com a carne. Com a carne. O apóstolo Paulo diz, olha, noteis bem, né, é o termo que Paulo usa no versículo 17 e roda nos irmãos que noteis aos que promovem dissensões e escândalos. Noteis, a ideia aqui que Paulo dá é que os crentes deveriam assinalá-los como pessoas a serem evitadas. Ao invés de cooperarem com eles, permitindo-lhes propagarem as suas ideias, seria o mesmo que dissesse o seguinte, mantende-vos de olho aberto quanto a eles, para que possais evitar-os. A palavra por detrás dessa tradução é escopos, que significa alvo, e se indica um cauteloso escrutínio quanto a tais perturbadores, para que os crentes pudessem fazer juízo correto sobre essas atitudes e palavras, podendo assim evitá-los, conforme também nos mostra o resto do texto sagrado a qual lemos. No versículo 19, Paulo vai dizer quanto a vossa obediência é ela conhecida de todos, e com prazo me pôs em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. O apóstolo Paulo, de uma forma rápida, explicou que ele não pretendia insinuar que os romanos eram esses tais chamados por ele de simples. A obediência dos romanos indica que não havia qualquer dissensão na igreja, o que fazia Paulo dizer com prazo me pôs em vós. O apóstolo Paulo, porém, queria que esses irmãos fossem sábios, ao mesmo tempo que obedientes e simples nas coisas que se referem ao mal. e lembre-se, Deus em sua sabedoria salva aqueles que ao ouvirem a pregação da sua palavra, isto é, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, especialmente o Evangelho de Cristo. Confie em Jesus Cristo para todo o sempre. Que Deus o abençoe e até a próxima.